Olá crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a ProJuJu veio aqui por um motivo super especial! É isso mesmo! Hoje nós vamos continuar aprendendo as letras do alfabeto! Que legal! Qual será a nossa letrinha de hoje, hein? Vamos conhecer? Vocês conhecem essa letra? É a letra M! Isso mesmo! Letra M! O que será que começa com essa letrinha, hein? Vamos conhecer? Olha só! Milho! Milho começa com a letra M! Vamos ver mais alguma coisa que começa com a letra M? Maçã! Essa frutinha é tão gostosa! Começa com a letra M! Morango! Morango! Morango também começa com a letra M! Melancia! Melancia começa com a letra M! Meia! Meia! Meia começa com a letra M! Macaco! Macaco também começa com a letra M! E agora que vocês já conhecem essa letrinha, a ProJuJu preparou para vocês! Uma atividade super legal! Peçam para o responsável baixar o PDF que está disponível aqui na descrição desse vídeo e realizem essa atividade com toda a sua família! Eu adorei a nossa aula de hoje! Espero que vocês também tenham gostado! Um super beijo e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho